São quatro horas e eu aqui Pensando nela em minha janela Eu fico chorando E o seu nome gritando Onde está você agora? Volte amor E estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você faz feliz meu coração A minha vida entreguei em suas mãos Volte amor E estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você faz feliz meu coração A minha vida entreguei em suas mãos São quatro horas e eu aqui Pensando nela em minha janela Eu fico chorando E o seu nome gritando Onde está você agora? Volte amor E estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você faz feliz meu coração A minha vida entreguei em suas mãos Volte amor Volte amor Volte amor Estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você faz feliz meu coração A minha vida entreguei em suas mãos A minha vida entreguei em suas mãos A minha vida entreguei em suas mãos E você faz feliz meu coração A minha vida entreguei em suas mãos São quatro horas E eu aqui Pensando nela Em minha janela Eu fico chorando E o seu nome gritando Onde está você agora? Volte amor E estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você Faz feliz meu coração A minha vida entreguei Em suas mãos Volte amor Estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você Faz feliz meu coração A minha vida entreguei Em suas mãos São quatro horas E eu aqui Pensando nela Em minha janela Eu fico chorando E o seu nome gritando Onde está você agora? Volte amor Volte amor Estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você Faz feliz meu coração A minha vida entreguei A minha vida entreguei Em suas mãos Volte amor Estou sozinho Sofrendo com a solidão E só você Faz feliz meu coração A minha vida entreguei Em suas mãos A minha vida entreguei A minha vida entreguei Em suas mãos E só você Faz feliz meu coração Eu não entendo Por que tanta ingratidão Eu te dei meu coração Fiz de tudo por amor E você me deixou aqui sozinho Sem amor E sem carinho Vou embora Sem razão Será Que eu mereço Esse castigo Você só Brincou comigo Me deixando A solidão Agora Vou tentar Te esquecer Vou vivendo Sem você Como dói A solidão Agora Vou tentar Te esquecer E vivendo Sem você Como dói Meu coração Eu não entendo Por que tanta ingratidão Eu te dei meu coração Fiz de tudo por amor Fiz de tudo por amor E você Me deixou Aqui sozinho Sem amor E sem carinho Foi embora Sem razão Será 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 Que eu mereço Esse castigo Você só Brincou Comigo Me deixando A solidão Agora Vou tentar Te esquecer Vou vivendo Sem você Como dói A solidão Agora Vou tentar Te esquecer E vivendo Sem você Como dói Meu coração Mãe Mãe Eu estou Aqui sozinho Sem amor E sem carinho Tô pensando Em você Mãe Peço desculpas Se já Te fiz chorar Se eu errei Sei que vai Me perdoar Mamãe querida Eu só sei Te amar Por isso agora Vou gritar Bem alto sim Pra você Saber de mim Eu te amo Eu te amo Por isso agora Vou gritar Bem alto sim Foi Deus Que te fez Pra mim Eu te amo Eu te amo Mãe Eu te amo Você é tudo Que Deus me deu Obrigado Pela vida E agradecer também Ao meu pai Um abraço especial Mãe Eu estou Aqui sozinho Sem amor Sem amor Sem amor Sem carinho Tô pensando Em você Mãe Peço desculpas Se já Te fiz chorar Se eu errei Sei que vai Me perdoar Mamãe querida Mamãe querida Eu só sei Te amar Por isso agora Por isso agora Vou gritar Vou gritar bem alto sim Pra você Saber de mim Eu te amo Eu te amo Por isso agora Vou gritar bem alto sim Foi Deus Que te fez Pra mim Eu te amo Eu te amo Mãe Mãe te amo E que se dane o mundo Eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo Pra te conquistar Mesmo que o mundo Acabe Haverá esperança Eu nunca deixarei De te amar Estão dizendo por aí Que eu estou errado Porque encontrei você Fiquei apaixonado Não ligue pro que vão falar De mim pra você Não querem me ver Não querem me ver Querem me ver Sofrer Por isso falam Mal de mim E que se dane o mundo Eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo Pra te conquistar Mesmo que o mundo Acabe Haverá esperança Eu nunca deixarei de te amar E que se dane o mundo Eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo Pra te conquistar Mesmo que o mundo Acabe Haverá esperança Eu nunca deixarei de te amar Estão dizendo por aí Que eu estou errado Porque encontrei você Fiquei apaixonado Não ligue pro que vão falar De mim pra você Não querem me ver feliz Querem me ver sofrer Por isso falam Mal de mim E que se dane o mundo Eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo Pra te conquistar Mesmo que o mundo Acabe Haverá esperança Eu nunca deixarei de te amar E que se dane o mundo Eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo Pra te conquistar Mesmo que o mundo Acabe Haverá esperança Eu nunca deixarei de te amar E que se dane o mundo Eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo Pra te conquistar Mesmo que o mundo Acabe Haverá esperança Eu nunca deixarei de te amar E que se dane o mundo, eu quero é te amar Eu vou fazer de tudo pra te conquistar Mesmo que o mundo acarga, haverá esperança Eu nunca deixarei de te amar Eu nunca deixarei de te amar Eu nunca deixarei de te amar Mas depois, tudo teve fim Não te fiz o mal Não sei porquê Você mudou assim Talvez você encontrou um alguém E esqueceu de mim Quem sou eu? Pra tê-la novamente em meus braços Se tudo entre nós foi um fracasso Você já tem alguém em meu lugar Não dá pra ficar pensando em você o tempo inteiro Se entre todos eu fui o primeiro A não conquistar o teu amor Quem é você? Quem é você? Que antes dedicava o seu amor E hoje, pelas noites de algia Como prenda de leilão Você é de quem quiser E hoje, pelas noites de algia E hoje, pelas noites de algia E hoje, pelas noites de algia Eu estava muito longe Olha, nessa noite calma Sinto em minha alma Você aqui Olha, ainda nessa noite Continuo triste Continuo triste Pensando em você Olha, lembro como agora No romper da aurora Ter você aqui Mas olha Que saudade imensa Você para e pensa E quer me esquecer Não faça Eu peço Não me esqueça E aqui Trancado nesse quarto de hotel Eu penso Será que vale a pena estar tão longe Se você que eu tanto amo Ah, está distante Ah, está distante Olha, eu viajo muito Mas nem por um segundo Posso te esquecer Olha, este amor eterno Nem com o inferno Nem com o inferno Nem com o inferno Nem com o inferno Pode se acabar Olha, está distante Olha, lembro como agora Não romper da aurora Não romper da aurora Não romper da aurora Não romper da aurora No romper da aurora Continuo triste Pensando em você E você para e pensa Quer me esquecer Olha, eu peço Não me esqueça Nunca mais, não me esqueça Nunca, nunca mais Não me esqueça William Rocha, ao vivo, pra você Do jeito que você me ama Eu quero que se dane o seu jeito de amar Seu coração é de cimento Não tem sentimento duro de quebrar Acabou o espetáculo Seu palhaço caiu na real Agora esse seu desejo Tem sabor de um beijo de água com sal Pensei que estava apaixonada Apostei tudo nesse amor E quando foi na hora H Eu perdi pra me amar E você não me amou Desculpe, não dá pra voltar Agora é Lailô É toma lá da cá Tudo que aprontou comigo você vai pagar Agora é Lailô Não quero nem saber Pode seguir a sua vida sem mim, só você Agora é Lailô É toma lá da cá Tudo que aprontou comigo você vai pagar Agora é Lailô Não quero nem saber Pode seguir a sua vida sem mim, só você Do jeito que você me ama Eu quero que se dane o seu jeito de amar Seu coração é de cimento Não tem sentimento duro de quebrar Acabou o espetáculo Seu palhaço caiu na real Agora esse seu desejo Tem sabor de um beijo de água com sal Pensei que estava apaixonada Aposto em tudo nesse amor E quando foi na hora H Eu perdi pra me amar E você não me amou Desculpe, não dá pra voltar Agora é Lailô É toma lá da cá Tudo que aprontou comigo você vai pagar Agora é Lailô Não quero nem saber Pode seguir a sua vida sem mim, só você Agora é Lailô É toma lá da cá Tudo que aprontou comigo você vai pagar Agora é Lailô Não quero nem saber Pode seguir a sua vida sem mim, só você Agora é Lailô É toma lá da cá Tudo que aprontou comigo você vai pagar Agora é Lailô Não quero nem saber Pode seguir a sua vida sem mim Sem você Onde está aquele amor Que nasceu em nós O que aconteceu com ele Morreu de repente Nossos beijos já não tem O mesmo sabor E o nosso amor acontece Como um caso qualquer Tão de repente Não sentimos mais prazer E fingimos sentir Quando o coração não quer Não adianta Nossos pensamentos voam Buscam outras emoções E o tempo passa e nós dois Mergulhados nas mentiras Ilhados de solidão É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Sentindo um peito Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações É o fim Dessa nossa fantasia Quero ter um novo dia Quero ter um novo dia Sentindo um peito Verdadeiro amor Se em nós Tudo é monotonia Vamos tentar nos achar Vamos tentar nos achar Em outros corações William Rocha Pra você se apaixonar Apaixonado dos pés à cabeça Sou prisioneiro Sou prisioneiro da paixão total Não resbocei nenhuma reação Foi bem no coração O tiro foi fatal Caí nos braços da felicidade Ela é de verdade O sonho foi real A gente casa que nem pão e vinho E ficar sozinho Eu não acho legal Hoje eu sou A pessoa mais feliz da terra Nosso amor é paz e não tem guerra O nosso lance é bom e não faz mal E você é Meu tesouro, minha joia rara É o amor estampado É o amor estampado na cara Deu vida, minha vida E me fez total Caí nos braços da felicidade Ela é de verdade O sonho foi real A gente casa que nem pão e vinho A gente casa que nem pão e vinho E ficar sozinho Eu não acho legal Hoje eu sou Hoje eu sou A pessoa mais feliz da terra Nosso amor é paz e não tem guerra Nosso lance é bom e não tem guerra Nosso lance é bom e não faz mal E você é Meu tesouro, minha joia rara É o amor estampado na cara E você é Deu vida, minha vida E me fez total Deu vida, minha vida E me fez total Deu vida, minha vida E me fez total William Rocha é só paixão Olha essa tristeza em meu olhar Veja essa amargura em meu cantar Olha esse vazio aqui em mim Que vontade eu tenho de chorar Foi a lembrança que ficou Rascunho de um grande amor Paixão vivida Você chegou sem avisar E depois ia bagunçar A minha vida Como é que eu posso ser feliz Se é você que eu sempre quis E que sonhava Eu lhe entreguei meu coração Coloquei minha vida em suas mãos Mas só eu te amava Agora vem E veja só o que você aprontou Eu sou um homem fechado pro amor Que não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Você se foi e trancou de vez Meu coração que não quer mais amar Olha essa tristeza em meu olhar Veja esta amargura em meu cantar Veja esta amargura em meu cantar Olha esse vazio aqui em mim Que vontade eu tenho de chorar Foi a lembrança que ficou Rascunho de um grande amor Paixão vivida Você chegou sem avisar E depois ia bagunçar A minha vida Como é que eu posso ser feliz Se é você que eu sempre quis E que sonhava Eu lhe entreguei meu coração Coloquei minha vida em suas mãos Mas só eu te amava Agora vem E veja só o que você aprontou Eu sou um homem fechado pro amor Que não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Agora vem Agora vem E veja só o que você me fez Agora vem E veja só o que você aprontou Eu sou um homem fechado pro amor Que não quer mais saber de sonhar Agora vem E veja só o que você me fez Você se foi e trancou de vez Meu coração que não quer mais amar Telefone para contar 91 14 81 39 Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive penando o seu frango E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão em tua casa Foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu E essa vai aí Pros meus patrocinadores Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são vazias Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas vigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Uma alôzão especial aí Pra minha terra Tapajé Alô rapaziada Espero que você escuta Esse trabalho com carinho Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem os seus carinhos Sem os seus abraços Minhas noites são tão frias Minha fantasia Minha fantasia Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas mudou nosso rumo E o nosso caso já ficou pra trás E o nosso caso já ficou pra trás Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida Nem a palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós Tudo morreu Eu fiquei desesperado Sem saber O que fazer Cigana Cigana Pode me falar Pode me falar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela vai voltar Joga a carta sobre a mesa cigana Joga a carta sobre a mesa cigana Pode me falar Joga a carta sobre a mesa cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela vai voltar Se ela está com outro cigana Ou se ela vai voltar Ou se ela vai voltar Quero te dizer baixinho Com todo carinho Com todo carinho Porque sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Nesta hora Nem quero pensar Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Nas mãos Lararalá E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar Nas mãos Nesta hora Nesta hora Nesta hora Nesta hora Nesta hora Eu venho Com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone a todos os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz contando prazer É um dever do seu ofício Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti